Oi, eu sou Carol, a minha marca é a Menina dos Olhos, lá de Recife. E eu venho de uma longa linha de mulheres que costuram. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, e assim vai. Meu nome é Lucy Hidaka, eu tenho uma marca que trabalha com redesign de roupas, chamada Hidaka. Olá, eu sou a Natália. E eu sou a Marcela, e nós somos da Resgate Fashion. Eu nunca trabalhei com nenhum tipo de apoio. Então, está sendo uma coisa nova, e eu estou com muita expectativa em cima disso, porque eu já dei uma olhada no estoque de vocês, e os tecidos, assim, são interessantíssimos, e vão enriquecer bastante o que a gente quer fazer. Nesse momento que a gente está, então, é muito legal, porque, além da fonte de tecido, e da gente poder utilizar esse estoque que está parado, que é o que a gente sempre quis para a marca, toda essa capacitação que é oferecida, e também a visibilidade que eles dão para a marca, para a gente é muito importante. Eu acho que um dos caminhos também para ajudar as pequenas marcas é o que a Focus está fazendo, né? Abrir seleção para as marcas desconhecidas. Eu sou super nova no mercado, eles abriram porta para mim, né? Eu não conhecia ninguém, conheço muito pouca gente da área, porque eu venho do design, na verdade, não da moda. Então, eu acho que esse poderia ser um bom exemplo. Porque, assim, se a gente não pode esperar um posicionamento dessas empresas que têm estrutura para isso, né? De quem que a gente vai esperar, né? Em quem que a gente vai se espelhar? E aí E aí